Eu sei que este programa seria polêmico, não é? E será? Já estava polêmico aqui no intervalo. Mas agora o bicho vai pegar. A nossa pauta agora toca num assunto que divide muitas opiniões, gente. A prioridade para a fila de vacinação. Vocês devem estar imaginando, ah, Paulo, mas você vai discutir a questão etária? Tem que ser jovens, tem que ser mais velho, profissionais da segurança, da educação, não. Aqui no Brasil, os primeiros imunizados foram os profissionais de saúde e os mais idosos, certo? Certo. E agora, as doses têm sido aplicadas em policiais e educadores. E se eu falasse a vocês que a diferença racial, se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, também pode ser um critério para a fila de imunização. Vocês iam me falar o quê? Você é doido. Muito bem. Nem começou, a Adri já tem uma opinião. Pois é, exatamente é essa discussão que nós vamos trazer agora aqui para o nosso Morning Show a partir de um artigo escrito pelo economista Pedro Fernando Neri no jornal Estado de São Paulo, né, Paulinha? Vamos, eu vou trazer trechos aqui e aí a gente abre para a discussão. Olha, o Pedro começa assim, ó. A campanha de vacinação se iniciou pelos idosos com taxas maiores de mortalidade. Estudos recentes para o Brasil têm mostrado que há outro grupo demográfico mais tendente a morrer de covid, bem como de se infectar e também de perder renda na pandemia. Se concordássemos em priorizá-lo na imunização, estaríamos falando de vacinar primeiro a população negra. Daí ele cita estudos de cientistas brasileiros que detalham as diferenças sociais e raciais na pandemia, que mostram também que indivíduos de áreas mais pobres chegam a ter probabilidade 60% maior de morte do que aqueles de áreas mais ricas, que negros têm probabilidade maior tanto de morte quanto de internação do que brancos. Aí ele até diz, ó, parte da diferença parece associada ao tipo de hospital do paciente, público ou privado, mas não toda. Negros apresentam maior probabilidade de morrer mesmo nos hospitais particulares. E aí ele coloca o seguinte, olha, a prioridade para idades mais altas funcionou como um critério simples, razoavelmente bem alinhado com os riscos da pandemia. Com o avanço da campanha, com as novas variantes e com as evidências existentes, faz sentido pensarmos em outro? Se negros perdem mais renda com as medidas sanitárias, se estão mais expostos ao contágio pelas diversas razões listadas e se correm maior risco de morte, não é absurdo pensar que essa parte da população seja prioridade, ainda que haja sobreposição entre baixa renda e raça nas vulnerabilidades na pandemia. É ideal um homem de 40 anos em teletrabalho ser vacinado antes de um entregador de 25 anos? A alocação inteligente das vacinas pode reduzir mais rapidamente tanto o contágio quanto as mortes, assim como as taxas de pobreza. Devemos buscar vacinar os vulneráveis primeiro. Muito bem, Paulinha. Trouxe um bom resumo aí do artigo do Pedro Fernando Nery, colomista do Estado. Aliás, Vini, vamos fazer um convite para ele. Porque lá tem os dados das pesquisas mais detalhados, para você que se interessou. O artigo com a gente. Eu tenho alguns pontos aqui que eu quero trazer para o debate. O primeiro deles é o seguinte. Feito isso, como é que nós vamos definir a tipificação negra? É isso aí. Como é que a gente vai fazer isso? Essa que é a questão. Porque a gente viu, por exemplo... Seria o mesmo problema das cotas, por exemplo. O mesmo problema das cotas e eu vou além. O mesmo problema da justiça eleitoral. Lembra que aquela quantidade de pessoas que começaram a mudar de cor simplesmente para vir a receber o bônus eleitoral ali, a ajuda através do fundo eleitoral e do fundo partidário? Candidatos mudaram de raça. Lembra disso? Nós até debatemos isso aqui no Morning Show. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Todo mundo é negro, ninguém é negro. E aí eu quero trazer um outro ponto aqui, que o próprio Pedro diz. Devemos buscar vacinar os vulneráveis primeiro. Não seria melhor a gente trazer o aspecto social acima do racial nessa história? Porque no social não estaria englobado também o aspecto social? Acabou o meu comentário. Fica o debate. Se acabou o seu comentário, Joel, o dinheiro da força. Passa a bola para mim. Boa, boa. Obrigada. Isso é legal. O Adrilis já concordou com tudo. Eu estou trazendo questionamentos. Eu estou trazendo questionamentos aqui. Vai lá, Joel. O Pedro Fernando Neri, que é um grande economista, trouxe pontos relevantes para a discussão. Eu acho que ele levanta uma bola que, sim, a gente precisa debater. Mas eu discordo da conclusão dele, que é dizer, ah, não, então vamos vacinar os negros antes, porque os negros morrem mais de Covid. Os negros morrem mais de Covid por uma série de coisas que ele meio que reconhece no artigo, que tem tudo a ver com recorte social. Porque a população negra no Brasil, na média, está na parte mais baixa da nossa pirâmide social. E quanto mais branco, na média, mais alto você está. Agora, dado isso, um branco favelado tem provavelmente, imagino eu, a mesma chance de morrer de Covid se ele pegar que um negro favelado. Então não é para você, então não deveria ser o corte racial que deveria ser a nossa prioridade, com um ponto a mais ainda. Quando você pega por idade, por exemplo, é muito fácil fazer o recorte. Fazer, ó, você tem 70 anos, é fácil de averiguar isso. A questão racial, como o Paulo levantou, cria uma série de dificuldades. É muito mais difícil você fazer o recorte racial na população, ainda mais uma coisa rápida, intensa, como a vacinação, do que o recorte social. Por que não fazer, então, o recorte social? Eu tendo a concordar com o recorte social para a vacinação. Vamos priorizar a população mais vulnerável, que a gente sabe, é que vai sofrer mais pressão econômica, vai precisar sair mais de casa. Portanto, vamos priorizá-los antes das pessoas mais ricas e das classes sociais mais altas. O corte social, portanto, eu sou o favorável. Agora, o corte racial, especificamente racial, não. Em que caso eu seria favorável ao corte racial? Se me mostrarem que, olha, de fato, biologicamente, negros aqui são mais suscetíveis à Covid. Como, por exemplo, é o caso de populações indígenas. Populações indígenas são mais suscetíveis a doenças vindas do grosso da população brasileira, por questões biológicas até. Então, sim, faz todo sentido você priorizar populações indígenas na hora da vacinação. Eles estão mais suscetíveis. Agora, entre negros e brancos, existe essa diferença biológica? Eu acredito que não aqui no Brasil. Calma, Adriles. É eugenia, hein? Cuidado. Não tem eugenia nenhuma. Você está protegendo quem é mais vulnerável. É o oposto da eugenia. O negro, biologicamente, é mais vulnerável a doenças? Eu estou levantando a hipótese, Adriles. Pode ter sim. É uma hipótese eugenista. Mas você não concorda que indígenas estão mais vulneráveis a doenças? Porque eles estão numa situação ambiental mais imprensa doenças. Adriles, 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 não, 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 é questão de outro tipo de organismo. Exato, é questão de outro tipo de organismo. Ou seja... Outro tipo de organismo dentro da situação na selva que eles vivem. Adriles, não vete uma possibilidade só porque você considera... A eugenia é eugenia. Não tem nada, é o oposto. A eugenia seria você priorizar os mais fortes e sacrificar os vulneráveis. É a eugenia. Eu estou dizendo o contrário. Se você identifica que um grupo é mais vulnerável, você tem que protegê-lo mais. É o exato oposto da eugenia que o Adriles está gritando aí. Mas enfim... Eu achei um ponto de discordância. Perfeito. Mas enfim, recorte social sim, racial, não vejo motivo. Eu quero saber se eu te represento. Não, muito. Você resumiu basicamente o meu comentário. Como é que você vai dizer quem é ou quem não é negro no país? Toda vez que a gente coloca essa discussão, 56% da população é negra. Não é. 56% da população é mestiça, com graus maiores ou menores de melanina na pele. A gente tem que perceber, Joel, que raça é um conceito muito difuso e contestável no que diz respeito a ser ou não ser negro. Ou seja, uma pessoa que é mais morena, menos morena, tem mais ou menos melanina na pele, não quer dizer que ela possa ser enquadrada como branco ou negro de maneira periptória. Então essa divisão biológica que você aventa a hipótese é completamente surreal. E ela cria exatamente um tipo de divisão racial que fomenta um princípio meio eugenista, de seleção de melhores, que brancos seriam menos infensos a doenças que negros. É um conceito perigosíssimo esse aí. Agora, no ponto de vista sociobiológico, é lógico que eu concordo tanto com você quanto com o Paulo. Eventualmente, o recorte social é muito mais adequado na fila da vacina, uma vez que ambulantes, manicures, pessoas que têm empregos que não são, e que são subempregos, ou são vendedores ambulantes, ou que têm um trabalho menos remunerado e mais propício à aglomeração, ao contato direto às pessoas, é claro que essas pessoas estão numa linha de pobreza maior, e é claro que, infelizmente, por uma tradição racialista brasileira desde o fim da escravatura, os negros ocupam hoje, aí sim, realmente tem um recorte social triste, as posições mais pobres e empregos menos remunerados do país. Aí, nesse sentido, é só fazer um recorte social e fazer uma vacinação de eventuais pessoas que estão numa situação de miserabilidade ou de pobreza maior. Agora, você fazer uma fila para saber quem é negro ou não, quem tem mais ou menos melanina na pele, quem tem mais fenótipo de negro, aí você cria exatamente aquele que é o problema das cotas tradicionais, que é um tipo de divisão racialista que promove e fomenta mais racismo. Agora, do ponto de vista biológico, eu discordo totalmente de você. Não existe uma divisão sectária entre brancos e negros. Melanina na pele maior ou menor? Pois é, mas se a vez não, você importa. O ponto é querer solucionar um problema e criar outro, né? O da injustiça. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Se um branco pobre estiver tão suscetível quanto um negro pobre, ambos têm que ser tratados da mesma maneira. Olha, aqui no Twitter, essa conversa rendeu no perfil do próprio Pedro Fernando Nery. O Guilherme Mello escreveu assim, ó, debate importante. Após a vacinação dos idosos, profissionais de saúde e algumas comorbidades, qual critério deve se seguir? Raça seria excelente, mas abre espaço para fraudes. Não tem como fazer heteroidentificação. É isso aí. Talvez usar o Cade Único seja uma boa. E aí o Pedro Fernando Nery concorda aqui, ó, Cade Único é interessante, pega dezenas de milhões de baixa de renda, tem a vantagem de ser mais aceitável para a parte da sociedade, embora a desvantagem de ter alguma população não ativa. Isso é recorte social. Poderia ser conjugado com o esforço de declaração dos aplicativos e empresas de preferização. Vini, liga para o Pedro Fernando Nery e vamos trazê-lo ainda esta semana para que a gente possa debater um pouco mais e ouvir a opinião dele. Ele acabou de dizer que o recorte social se sobrepõe ao recorte social. Agora, quando tem esse debate sobre vacina, né, Paulo Matias, evidentemente que depois que foram vacinados aí os idosos e os profissionais de saúde, que foram os mais atingidos, os profissionais por estarem na linha de frente, os idosos porque eram os mais vulneráveis realmente ao vírus, todo mundo tem os seus interesses, né? Se você for perguntar em todas as categorias, toda categoria vai falar que é mais importante. Agora, tem populações que são mais frágeis. Agora, existe essa grande e enorme dificuldade. É, o Pedro também discute nesse artigo essa questão, né, de, por exemplo, quem consegue fazer o melhor lobby, a categoria, né, por exemplo, aí acaba conseguindo colocar ele na frente. Se sobrepõe, tem uma solução, tem uma agilidade. Caminhoneiros estão fazendo. A solução adriliana. Peraí, peraí, peraí. Sabem quem são as pessoas que estão sendo mais injustiçadas nessa história toda? Quem trabalha no transporte público. É isso aí. Essas pessoas que trabalham... Quem trabalha e quem anda em transporte público. Não, não, mas calma. A pessoa que trabalha no transporte público, Adrilis, ela é obrigada ali a cumprir um horário. Quem anda também. Eu entendo, mas você não tem uma métrica onde você consiga analisar caso a caso. O caso de quem trabalha no transporte público, o cara tá lá, ele vai estar em aglomeração todo dia e é uma quantidade pequena de pessoas. E ele não pode parar. Imagina bloquear o transporte público. Não, mas eu faço essa... Tem muitos, muitos Ubers que nos escutam, tem muitos taxistas que nos escutam. Essa galera toda tá em constante aglomeração, querendo ou não. Recebem pessoas dentro dos seus carros diferentes todos os dias. Essas pessoas poderiam ser prioritárias também. Na minha humilde avaliação, eu acho que deveria. Agora, se você identificar, complementando o que você falou, quem anda em transporte público, porque geralmente quem anda em transporte público não é um grande empresário, uma pessoa, um grande empreendedor. Geralmente é uma pessoa que tem um poder aquisitivo de classe média ou classe média baixa. Se você identificar que tipo de trabalhador é esse que tá num extrato social menos favorecido, quer seja preto, branco, índio, chinês, você pode exatamente vacinar um grupo vulnerável. Trabalho essencial, por exemplo, quem trabalha em farmácia, em mercado, em hospitais e que pega transportes públicos, é lógico que deveriam estar na linha de frente da vacinação. Não sei como não pensaram nisso até hoje. Eu estou pensando. Ai, que bom. Ainda bem que a gente tem um ser pensante no Brasil e este ser é Adrílis, Jorge. Adrílis, presidente. Soluciona todos os problemas. Sim. Agora fica pegando questão racial pra ver quem tem menos ou mais melanina, quem tem mais fenótipo dele. Isso não funciona. Com Adrílis a gente chegaria na previsão do Átila. Desculpa, Neryl, mas esse é o seu Adrílis, o Átila tinha acertado. Essa questão racial é populismo racialista. Muito bem.